Eu sou o Miguel, eu tenho 6 anos, e eu vou mostrar como que faz um toddy no meu copinho do vinhador. Pegamos um desse, toddy, colocamos aqui, em seguida colocamos leite, e depois colocamos no meio de fogo. E agora? E agora tampamos. E é pronto! E aí? E aí?